Fala de putaria, eu logo pensei no DJ Nenê Nena tá pica, caralho Bagulho maneirão, bagulho gostosão E tomada pra ela, Cheg Nenê Perdeu o juízo, perdeu a vergonha Tomou bala, fumou maconha Hoje vai foder na manha comigo e com meus parceiros Calma, relaxa, sem desespero Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro A novinha falou que não bebe dentro de meu Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro Hoje é rave e partiu pro bailão Baseado na orelha e na mão com o pão Só de longe não é observação Pra atacar o peru nessa novinha do buce Hoje é rave e partiu pro bailão Baseado na orelha e na mão com o pão Só de longe não é observação Tacar o peru nessa novinha do buce Falar algum bagulho? Não, só isso mesmo, né? Né? Só um bagulhinho Oi, 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 oi E aí, nenê? Cadê o tambor, caralho? Oi, 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 oi Oi, oi, oi No bailão, tá com as amigas jogando bundão Caralhão, é o tamanho do seu xeracão Caralhão, é o tamanho do seu xeracão Fica de quatro na posição Lá vai pirocadão Fica de quatro na posição Lá vai pirocadão Fica de quatro na posição Tugututugutugutugutugutugutugutu Falou de putaria, eu logo pensei no DJ Nenê Minha nota pica, caralho Hoje é dia, tem umas bacanjilhete na minha Hoje é dia delas bater as giletes no banho Hoje é dia delas bater as giletes no banho Hoje é rave e partiu pro bailão Baseado na orelha e na mão com o pão Só de longe não é observação Pra atacar o peru nessa novinha do buce Hoje é rave e partiu pro bailão Baseado na orelha e na mão com o pão